Mudo de candidato, mas não mudo de lado. Seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético desde o início. Estou falando assim que tem chegando algumas pessoas aqui pegando o bonde andando. Esse canal nasceu eclético, desde abril de 2016 e vai morrer eclético. Pois eu não sou apenas uma coisa. Hoje, antes, quando comecei o canal eu era marido, hoje eu sou viúvo. Mas ainda sou pai e ainda sou filho, pois tenho uma mãe de 89 anos e um filho. Também sou cidadão brasileiro, sou vizinho, sou empreendedor. Assim como você, eu sou muitas coisas. Eu não gosto de futebol, mas torço pelo time do Brasil na Copa do Mundo. Você, talvez, torça pelo Brasil e tenha o seu time. Qual o problema nisso? Só é problema quando sou eu que me posiciona? Troco de candidato, mas não troco de lado. Sou de direita, sou conservador, sou cristão evangélico, não apoio o aborto. Sou anticomunista. Só creio na família como estabelecida por Deus. E como é esta família estabelecida por Deus? Macho, homem, mais mulher, fêmea, casamento. No seu relacionamento, gerando filhos. Esta foi a primeira instituição estabelecida por Deus. Os homens e o partido de esquerda que aí está, está implementando no Brasil um novo conceito de família. E apoia que se tirem a vida das crianças ainda nos úteros das suas mães. Se elas assim o quiserem. Eu tenho o lado definido. Você não tem? Você vive em cima do muro achando que o muro não tem dono? Achando que existe realmente o centrão? Beleza, vai fundo. Vai fundo, isso é com você. Eu tenho o lado definido. Sou de direita. Troco de candidato. Mas não troco de lado. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.